O que é a caixa do Graudon? E também tem esses 6 boosters e uma carta promocional do Graudon Ok? Então vamos fazer a review dessa box que tá show de bola Ok? Então vamos lá Então tá pessoal, essa daqui são as coisas que vem na box, tá? Eu já tirei a caixa e nós temos a miniatura, 6 boosters, 1 promo do Graudon Então, let's go Antes de mais nada, vamos pra promo do Graudon, tá? Aqui tá ela, muito bonita, muito legal Um pouquinho diferente da que a gente tá acostumado Essa pose também eu achei muito legal desse Graudon Mas enfim, tá muito show de bola, tá? Novamente, essa box você pode achar na loja da Copag, ok? E tá show, pessoal! Vale muito a pena pegar essas boxes Se você ainda não viu a box do Kyugr, o link tá na descrição do vídeo ou no final desse vídeo, ok? E aqui tá a promo do Graudon Espero que eu esteja dando pra vocês bem certinho, mas eu acho que sim Ok? Então eu vou deixar ela aqui e vamos pro que mais me interessa, na verdade Que é a miniatura e pessoal, saca essa miniatura do Graudon Saca só Que demais, velho Tá incrível Olha isso, cara Tipo, a do Kyugr tá bonita, não vou mentir Mas a do Graudon, aqui atrás, ó Esse revestimento todo, tá muito show, cara Muito show, olha isso Olha isso Muito legal Muito legal mesmo Essa miniatura do Primal Graudon Também fica muito legal Pra você colocar de enfeite em algum lugar Eu vou tirar aqui E eu vou deixar aqui, ó Fica muito massa, cara Você deixa assim em algum lugar Parece a sensação que ele tá saindo da terra mesmo E tá muito legal Um ótimo enfeite E vale super a pena Então eu vou deixar aí pra vocês verem Mais uma vez Todos os lados dela Espero que esteja dando pra ver certinho Ok Então vamos passar pros boosters, ok Nos boosters Nós temos seis Vou pegar aqui E deixa eu ver Por ordem Nós temos conflito Força fantasma Eu acho que eu tinha os furiosos Vem antes Conflito Força fantasma Então tá Então vamos fazer por ordem, tá Eu tô colocando a minha câmera Mas enfim Vou deixar então aqui Os boosters Na verdade aqui no canto E a gente vai abrir então O primeiro De punhos furiosos Vamos lá Ver o que tem de bom Cara Eu acho que eu não tirei muita coisa boa Nem Punhos furiosos Força fantasma Eu acho que eu cheguei a tirar alguma coisa Enfim O código é de vocês Tá Ok Então vamos ver Lictang Bonitinho Gostei desse Lictang Nem só cheguei a tirar Mas enfim Noibat Legal Puzzle O Plusling na verdade E Não Na verdade Tem a Vigorote E A PoliRil É Por enquanto Não tá tão boa Igual a do Kyogre Mas enfim Eu acho que ainda dá Pra tirar alguma coisa Vamos ver Eu quero tirar uma coisa boa Cara Eu já rasgo o booster mesmo Simbora Então O código pra vocês Mais uma vez Só que a câmera já ficou certinho E Vamos lá Pikachu Legal Gotita Electabuzz Amaura E Landrus Rolo Legal Legal Números Bonitinho Serve de Pra ficar junto Com a minha Com a Groudon Promo Que tá aqui Vou deixar Um pouco mais pro lado Vou colocar aqui Então Beleza Pessoal Vamos passar Agora pro Força Fantasma E eu espero Conseguir tirar Algo bom daqui Ai meu Deus Ai meu Deus Seria muito épico Tirar Um IEX Pelo menos uma Cara Já ficaria feliz Na box do Groudon Mas eu acho que O Groudon Não vai muito Com a minha cara Porque eu falo Que eu gosto tanto Do Kyogre Eu acho que o Groudon Tipo Mé Pra você Porque a lata Do Groudon Pra mim Foi tipo Foi intensamente triste Perlion Bronzor Muna Clefki E uma Jelly Sand Legal Bacana Por enquanto Não tá tão bom As minhas últimas Esperanças São os últimos Três boosters Cara Tá triste Mais um Força Fantasma Ai meu Deus Vamo lá Booster Pra vocês E Flatlin Finion Idileo Croconol E Elo espiritual De Gengar Legal Bacana Não tinha esse elo espiritual Acho que eu não tinha tirado Nenhum elo espiritual Que vem Nessa coleção Na verdade eu nem sei se Esse é o único elo espiritual Creio que não Nessa coleção Na verdade Mas enfim Eu não tinha ainda O elo espiritual De Gengar E agora As conflitos Que eu já abri bastante Conflito Já abri bastante Conflito Aqui no canal E eu espero Tirar alguma coisa Boa Ai meu Deus Deixa eu Abri de pata cabeça Aqui Vão do lado Normal Nunca vai Então Aqui Ok Ó De ponta cabeça Nindoran Tangela Ilumais Nindoqueen E uma Tentacruel Acho que A minha sorte Ficou no Kyogre Cara Sinto muito A minha sorte Infelizmente Ficou no Kyogre Triste Cadê 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 E agora A última A decisiva Ah Eu não estou com sorte Mas já vale Pela miniatura Com certeza Último código Para vocês Opa Opa Slugma Torchic Merion Mecargo E Uma Reparior Legal Não é Não é Não é a rolo Tem uma rolo Aqui na Mas enfim Legal Não foi a melhor Box Que eu já abri A do Kyogre Foi muito melhor Me deu Muito melhor Vai lá ver Porque foi a melhor Box Que eu já abri Mas enfim Acontece Tá E Essas foram As cartas Que eu tirei Ok Então Pessoal Espero que vocês tenham gostado Ok Em breve tem novidades Aí pra vocês Muita coisa relacionada A TCG Chegando pro canal E Deixa aqui um cartinho agora E é isso pessoal Valeu muito a pena Só pela miniatura Olha Olha essa miniatura Que absurda Demais Miniatura Épica Valeu Muito A pena Ficaria feliz Com o IEX Mas Oportunidades Não vão faltar Pra tirar mais IEX Aqui no canal Então É isso Se você não assistiu Do Kyogre O link tá na descrição Aí embaixo Ou no final Desse vídeo Ok Então é isso Vai lá Confere a do Kyogre Porque aquela Meu amigo Aquela box Não é todo dia Que a gente tira não Enfim É isso Camadão Ficou por aqui Um forte abraço E fui Ficou por aqui Ficou por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí